Pessoal, vamos mostrar aqui um segmento de partilho para o crucifixo, certo? Tá engraçado o crucifixo? Ó, vai ficar aqui Vem, ó. Se... Veja aqui o dinheiro mais carregado no braço dele, ó. E... Passa um pouco, um pouco aqui, ó. Certo? Porque ele não consegue... Por causa desse braço, ele não consegue ficar para cá. Por causa desse aqui, ele não consegue ficar para lá. Tem que ficar preso, certo? Aí, daí, você faz aqui, ó. Eu já ganho. Você pega daqui, ó. Certo? Vem, essa pegada aqui. Aqui, já tem uma labela aqui, ó. Então, precisa passar essa labela. Imagina, né? E essa mão que está aqui, solta. Eu jogo. Traz nada para ele, ó. Aí, já pega. Certo? Ó. Vem, essa outra. Essa outra aqui. Faz duas vezes na pele. Ó. Você já ganha aqui para fechar. Fechar normal, ó. Crucifixo, certo? Vem aqui. Você já ganha aqui. Beleza, ganha. É bom. Vamos ver. Você cai aqui, ó. Você faz transar. Aí, olha aqui. Trava. Aí, pegou aqui. Eu gosto de fazer com a mão. Certo? Aqui. Ó, assim. Vamos pegar aqui no colho da mão, ali. A parte de trás da mão. Aí, está seguro? Eu já uso a mão para entregar a bola. Que é o que eu falei. Ele não gira para aquela braça da mão. E aqui. Para ajudar até nessa pegada aqui, ó. Aí, que eu faço aqui, ó. Mantenha a pegada lá. Fim. Na bola. Essa aqui, eu vou jogar para o cantar no cabelo, ó. Tá ligado? Aí, pega. Pega aqui. Joga aqui. Estica, ó. Aí, finalize. Valeu, meu Deus. Tchau, tchau.